Eba, eba, e galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez... Eba, 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 e galera! Everybody to the middle! Everybody to the behind of you! Everybody to the behind of you! É, então é isso aí! Vocês podem ver, eu tô aqui com a galera da Gilda e a gente vai matar dois Hunteds que estão fazendo alguma coisa. Estão fora de PZ e Hunted fora de PZ... Não pode! Então a gente vai achar eles e eu... Volta aí, já já! Já que eu venho! Então vamos aí, vamos aí! Achamos o target! Por que você tá em, Yann? Porque ele tá aqui, cara! Ele tá fora! Ah não, quem? Aqui, ó! Esse aqui é o target, não? Aí, ó, ele tá fora! Very far! Ah, é? Então ele tá indo da araixa! Tá viajando! E aí, ó, deixa eu te dizer uma coisa! Não você, não você, ó, exiva ele em frente de outros! Sim, não, cara! Eu já sei no topo disso! Puxa nele! Puxa nele que já tá aqui, tá fora de PZ! Vamos aproveitar! Vamos ver o time, né? Oh, ele tá fora do Oeste! Tem tempo em ninguém? Não, cara, eu odeio esse piso daqui de... Ah, valeu aí pelo Arroto, mano! Você vai pro canal com esse Arroto! Vai esquerdo, eu acho que ele tá lá de... Não, vai lá, foi mal, velho! É? Vamos ver! Ele tá... Ele tá viajando! Ah, isso! Come to the Energy Aluminos! Ai, leve o esquerdo! Tá por aqui, velho! Oh, ele tá... The crossover to Hank! Yeah! He's here! Lower level to the West! Maybe he's a TGN? Um, do you know the Nomads? Nomads, yeah! I'm coming right behind you guys! Okay! Sorry, bro! I'm slow! Ele tá onde? Blue Jean! Okay, we got him on the Blue Jeans! Perfect! I got Blue Jean! Ah... But I'm not sure if there is PZ! É PZ no Blue Jean? Não, I don't think it is! Não, não, não! Okay, so we can get him there! Não, não, não! Ele já tá aqui, ó! Aqui, 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 aqui! Já tão matando! Caraca, meu irmão! Que que essa galera que tá matando o maluco? Pô, vou paralisar então, velho! Paralisa, 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 paralisa! Eu já matei! Ah, não pega o target dele! Aí, já era, morreu! Não! Que cagada! Ih, vai acabar, mano! Gente, que isso, velho! Começou a brotar gente do nada! Morreu! Caraca! Aí sim, mano! Vamos pro próximo target, então! Vou avisar aqui pro Leskaverne que morreu! Uou! That was incredible! Nice! Valeu, galera! Boa! Pera aí, então vamos lá pro próximo target, que senão o vídeo fica muito curto, né? Vamos aí, então! Galera, achando o próximo target, daí eu volto! Bom, galera, o próximo target tá aqui em Edron, e a gente vai pegar ele! Vamos ver aqui! Que level que é, chat? 89! Ah, beleza! Eu só li esse paralisa! Ah, vamos aí, onde que ele tá, chat, Zira? Fala aí! Cara, foi muita sorte a gente ter encontrado o Leskaverne e o Hicks, né? A gente nem tinha armado nada! Fala aí, Guilherme! Pô, quando eu passei ali pra ir na Quest, encontrei com o Placu lá... Barra, norte-direito de Edron! Norte-direito? Pô, cara, nord-list! É, vamos embora! Então, beleza! Já tô luxando, já! Pera aí, mano! Começa a matar ele não, velho! É, se eu solar ele sem... Se tá aparecendo o vídeo, não vai adiantar nada! Não vai adiantar nada? Logicamente! Logicamente, de nada adiantará! Ah, ele tá no Ciclopos? Tá no Ciclopos? Vou ver... Acho que tá no Ciclopos... É, por aí, não sei... Ah, manda um nick... Qual que é o nick dele? Manda pra mim! É... Imperial Maximus! Imperial... Vou botar aqui... Uh, we're coming to Ciclopos... Ah, pera aí... Imperial Maximus? Yes... Uh, he's on the Trainers? Ah, não existe mais Trainer, cara... Depois desse update... Não, não é Trainer, não... Não é Trainer, não... Só que... You get him now? Pera aí... Ah, ele tá no Ciclopos, cara... Ele tá no Ciclopos... Tá no Ciclopos... Sim... Ele tá no Ciclopos... 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 Ah, eu tô desculpando se... Ah, nós estamos indo mais rápido... Nós apenas não queremos ele deixar o lugar... Ei, vá para ele, cara... Não tem problema... Ok... Cadê o Hicks? O Hicks ficou PZ15, né? É, tô PZ15... Cara, foi muita sorte... Eu ia pegar frag nele... Aí, na hora que eu vi vocês... Eu falei... Ah, eu vou só paralisar, então... Deixa os malucos matarem... Cara, você pensou bem... Eu não... Cheguei... Sapecando o dedão é... Cara, foi muita gente, velho... Mas porque o chazinho novo... Um brinquedinho novo lá... Não matou ninguém... Tá paradão o chá... É... Mais tempo... Opa, uma... Meat... Pô, o mapa... Tô todo fechado de ela... Mas eu cheguei nesse bloco... Já vou... Esse copo vai ser muito fácil matar ele... Vai, a gente... Trapa ele direitinho, velho... E eu tenho duas... Mas qual... Caralho, velho... Vou comprar mais copo... Eu te dou aqui... Não é problema... Ih, ele escreveu... Ele vai apanhar aí até umas horas... Já entraram... Na psicópolis... Já... Acabei de entrar, né... Tamo procurando ele aqui... Ah... Ele tá nesse andar... Ele tá nesse andar... Norte direito... Sim, espera aí... Deixa eu chegar junto com você... É, destrapa... Deixa... Aí, chegou... Vamos embora... Vamos lá... Vamos lá... Senta o pau... Senta o pau... Negócio aqui... Olha aí, ó... Olha aí, ó... Vai, chat... Machuca... Ele tá paralise... Ah... Porcaria... Tirou... Uh... Rapaz... Faltou o primeiro hit, velho... Vai, vai, vai... Não tem problema não... Relaxa... Eu mato ele... Deixa ele dar o cordão... Tem... Empurra ele na de agul... Ah... Ih, tá falando stop... Coitadinho... E apaguei... E apaguei... Eu acho que ele tá querendo dizer que ele já pagou... Você acredita, chat... Que ele já pagou? Paga... Depois a gente vê isso... Primeiro mata, né... Depois vê se já pagou mesmo... Ó... Ó o combo... Ó o combo... Vai lá... Eu tô gravando... Tô gravando... Nossa... Mas tem 400... Mas não sei... Em mim, né... Dá-me uma hora aí... Pra entrar pra ele... Ih, chat... Daqui ele não corre não, cara... Relaxa... Tá... Pode matar já... Pera aí... Tô fora da... Agora é pra matar... Pode matar... Tá bom... Não, não... Pera aí... Pera aí... Ele não morreu, velho... Ele tá na preta... Cara... Ciclope do inferno... Sai da frente... Pelo amor de Deus... Já não... Fala... Já... Ah... Os ciclopes estão... On the way... Dá-me uma hora aqui rápido... Quando tapar ele... Ih, cara... Paralisar não vai ser uma boa não... Do... Eu vou jogar no seu pé, tá? Tá... Pera aí... Não, não, não... 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 Vamos tentar... No seu pé, chat... Na sua frente, chat... Na sua frente, chat... Quem vai solar o homem? Um pepzinho, talvez... Ok... Vai, chat... Vai atrás... É... O problema é que agora tem que esperar um minuto, né? Não, mas só vai batendo de leve, velho... Vai acabar morrendo o psicólogo aqui... Vai ser mais legal ainda... Eu vou matar o psicólogo... Vou ajudar ele, vai... Então vamos lá... Vamos ser bonzinhos... Vamos ajudar ele... Tem... Tem... Ih, cara... Acho que ele correu, mano... Ele sumiu daqui, cara... Não, tá aqui, velho... Tá nesse tempo... Ele está descendo aí... Ah, é verdade... Deixa eu dar invisível aqui de novo... Encher minha mana... Pra... Pra poder paralisar ele... Caso ele venha correr... Cara, vai ser... Uma... Cagada matar ele... Nessa escada... Subindo e descendo... É, o problema é que... Eu consigo matar ele... Mas... Eu posso matar ele aqui embaixo... Entendeu? Aí você não vai ver... Aí... Se você matar ele embaixo... E eu estiver em cima... Eu não vou ver... Se você matar ele em cima... E eu estiver embaixo... Também não vou ver... Empurrei ele, então... Taca dois matos aqui... Nesse caso... Pera aí... Eu vou empurrar aqui... Aí, empurrei... Ih... Não vai dar... Pera aí... Matos... Deixa eu botar aqui... A hotkey... Vamos ver... Saiu o pz do moleque, já... Tá... Já saiu o pz... Sobe, 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 sobe... Tô subindo, tô subindo... Desci... Já demorou demais... Desculpa... Tava arrumando a hotkey... Eu não tenho o meu... Agora tem... Tem sim... Eu te dei, cara... É, eu esqueci... É, eu esqueci... É, eu esqueci... Ah... Ah... Só... Só empurrar ele... Que... Que é sucesso... Empurrei, empurrei... Não, você subiu... Vou caí embaixo e empurrei em cima... Tá... Um... Um... Puxa ele quando ele come up... Um... Um... Não stay there... Um... Open 1SQM... Cadê ele? Correu, chat? Não, velho... Tá aí, ó... Esperando você se empurrar... Porquira... Empurrei, chat... Empurrei, chat... Empurrei... Vem, 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 vem... Vem, chat... Vem... Aí... Nossa... Que lindo, velho... 590... Que... HS... Bom, galera... Então, o vídeo de hoje é isso... Matamos dois... E... Vídeo curto... Vídeo curto... Alguém aí quer se despedir? Valeu, valeu... É... E aí, chat... Vai despedir, mano? Falou, galera... É nóis... É... Um... Do you wanna say goodbye to the subscribers? What do you mean? Um... I'm finishing the movie right now... Just say... Goodbye... No, you have to say, bro... Come on... Just say... Oh, thank you for watching... Yeah, thank you for watching... Oh... Thank you for watching... Yeah, okay... Um, pouca sobre se despedindo, galera... Falou, obrigado... Fui!